Palavras que possam traduzir a grande alegria que envolve os nossos corações nesta manhã. Deus seja louvado. A Ele toda honra, glória e poder. A Ele somos gratos por podermos contemplar a concretização deste projeto, a construção e hoje a bênção da nova casa de oração da nossa comunidade. De todos os católicos de Antônio, de todos os homens e mulheres que aqui desejarem ouvir a Palavra de Deus. Aqui fazer a experiência pessoal com Jesus. Esta morada pertence ao Senhor e somos todos filhas e filhos amados dEle. Agora, rezaremos a nossa gratidão. Contudo, haveremos de continuar cuidando da construção de uma obra ainda mais importante, da Igreja viva que somos cada um de nós. A nossa comunidade de irmãos e irmãs, de discípulos missionários de Jesus. Que o exemplo do nosso Padroeiro continue nos inspirando, atitudes e gestos bem concretos de amor, sobretudo aos mais pobres, os prediletos de Jesus de Nazaré. Na pessoa do Padre Lázaro, acolhemos todos os que vieram tomar parte nesta festa, alegres e jubilosos cantemos. Amém. 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 contar contigo durante todo esse tempo de trabalho. E eu vos acolho, irmãos e irmãs, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que Deus nos abençoe o amor de Cristo. A Dona Tila, ela conta um pouco da história dessa imagem de São José. Ela vai contar pra nós, pra depois a gente fazer a internalização da imagem de São José. Eu tenho assistido a gente fazer a nossa imagem de São José.